Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Por aqui ainda tem muita chuvinha e olha como que está nosso canteiro. Gente, eu acho que em filmagem não dá para ter dimensão do tamanho dessa Monalisa, olha o tamanho gente, vou ter que colocar uma fita métrica para eu medir porque ela está muito grande e muito linda. Ainda não, decapitei a marmorata, ela resolveu se endireitar e eu estou deixando. Porque aqui não para de chover e como ela está plantada no chão, eu tenho medo de fungar, né? Por mais que a gente coloque algum defensivo na cicatriz, como pode acontecer de chover logo após, aí, né? Perigoso. Por isso, não vou correr o risco de perder. Por isso, eu vou aguardar mais. Enquanto isso, ela vai crescendo. Hoje o vídeo é sobre uma caixinha da felicidade que eu recebi, tá? De uma amiga. É muito bom a gente ter amiga, né, gente? A gente fez trocas, né? E ela me mandou também algumas aí que ela me deu. Eu vou mostrar para vocês a minha caixinha, tá bom? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Então, bora para o vídeo, né? Eu recebi nessa caixinha, tá? Eu desembalei todas ontem, porque chegou ontem a tardinha. Não consegui replantar tudo. Eu não tinha intenção de fazer o vídeo, mas eu resolvi fazer hoje cedo. Então, eu vou gravar para vocês. Algumas já estão no substrato. Essa aí, que é a Véria Monalisa. Quando a plantinha chega, ela chega um pouco debilitada, porque é normal, tá bom? É normal ela chegar com as folhas assim, meio... Ela vai procurando o sol dentro da caixinha e não acha, né? Elas ficaram três dias só na caixa, mas mesmo assim sente. Essa é a Graptoveria Fantome. A Fantome dela é grande. Ela fica muito grande. E a minha é da pequena. Aí a gente trocou. Essa é a que é a Véria Pampa. Ó, ela ficou com o miolinho meio esbranquiçado, mas já já ela se recupera. Essa aqui é a Crassula Volx. Volx. Olha que lindeza, gente, dessa crassula. Apaixonada com ela. Ela dá uma florzinha linda. Fica linda em arranjos. Essa aqui é a mudinha que ela tirou do caule pra mim, tá? Então, por isso que ela tá assim, meio deformadinha, mas ela já tem raiz, ó. Então, Blue Apes. Eu acredito que é assim que se pronuncia. Essa é a Eurostax Malacofila. Olha que linda que ela tá. Nem sentiu. Essa, como eu tinha plantado, eu deixei ela pra pegar uma chuvinha, essa noite. Olha que linda dessa Crassula, gente. Crassula Exilis. Maravilhosa. Ela tem as folhas, tá vendo? Com um tom vermelho e umas pintinhas, ó. Ela ainda tá um pouco fechada, por causa, né, do tempo que ela ficou na caixa, mas é normal. Essa mandou algumas folhinhas também. Essa aqui é da Echeveria Serrana. Ela tem essa cor aqui, ó. Ela é bem marronzada, muito linda. Essa aqui, deixa eu virar aqui, é uma roia. Olha que linda. É um coração. Já tá enraizado também. Essa aqui vem sem ID. Deve ser uma Crassula. Ela tem uns pelinhos. É muito linda. Eu amo Crassula, gente. Sou apaixonada com Crassula. Essa é a Echeveria Hot Chocolate. Olha que linda. Muito linda. Tem esse Aeônio também, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Olha que lindo. Ele tem uns... Uns risquinhos, né, nas folhas. O Aeônio, ele sente mais esse tempo que ele fica na caixa, tá? Ele chega, geralmente chega pra gente aí bem murchinho. Mas já já ele se recupera aí e daqui uns dias ele já tá lindão. Isso também eu já replantei. Agora vamos... Essa é uma Calanchói, ó. Calanchói Mortage. Olha que linda a coloração das folhas. Olha. Muito linda, né? Acredito que ela fica grande. Essa linda, maravilhosa, que eu queria tanto é o Alter Lily. Ela tá com o miolo bem fechadinha, normal. Geralmente as Equeverias fazem isso. E ela não tem raiz, ó. Estão todas sem raiz. Ela mandou, foi generosa comigo, mandou quatro mudinhas. E ainda mandou a Ache Floral. Olha, gente. Vou colocar a Ache Floral. Pra ver se eu consigo fazer mais mudinha dela. A próxima é uma Equeveria. Ela não sabia o ID dela, mas ela fica enorme e é muito linda. Olha o formato das folhas, que coisa mais linda. Olha isso. Linda, né? Essa aqui, eu acho que é uma híbrida. Também não sabemos o ID. Muito linda, né? A próxima é uma Carancolata. Olha as verrugas, que linda. Olha, já tá com um caule bem alto. Muito linda, né? É normal dar uma secada nas folhas, né? Quando a gente coloca a planta dentro da caixinha, ela começa a pegar a reserva das folhas pra sobreviver. E por isso vem muita folhinha seca. Essa aqui, eu acredito que é uma ruérnia, tá? Olha, já veio com a florzinha, gente. Olha que coisa fofa. Que lindeza. Muito linda. Essa é a Pet Bright. Também veio sem raiz. Olha, três mudinhas. Já, já estão lindas também. Olha, são mudinhas do caule, tá? Também. Essa é uma Graptoveria Jadeita. Olha que linda. Ela tá com o miolo fechadinho. Muito linda. Gente, essa aqui também é um arraso de linda. Essa aqui é uma híbrida da Mauna. Olha essa planta. Que coisa linda. Que cuticute, olha. Também tá sem raiz. Veio também a nozinha. Vamos ver. Essa aqui é uma estapélia gigante amarela. Eu tenho a vermelha. Essa aqui é a amarela. Vamos ver. Esse aqui é uma eônio. Ela não sabe a identificação. Mas olha a cor dessa eônio. Que cor linda. Puxado por vermelho. É muito lindo. A próxima é uma Peperômia. Peperômia Rubi. Olha a cor dela. Ela é bem carnosinha, tá? Oi. Muito linda, né? Vamos lá para a próxima. Tastos Belos. Olha isso. Ela já tá com um bebê aqui. Olha que linda. Olha a cor dessas folhas. Oi. Muito linda, né? Essa é uma Afterglow. Gente, eu era louca com essa planta. E como vocês sabem, ela é bem carinha, né? E ela me deu essa muda. Olha que coisa linda. Que muda mais linda. Já toda enraizada. Toda maravilhosa. Olha essa cor, gente. Ai, tô apaixonada. É que é a velha Hakuhou. Ela tá bem chuladinha. Com certeza é muda do caule, né? Se bem que ela tem raiz, né? Mas deve ter tirado do caule. E ainda não... Ela ainda não... Não se... Ajeitou, né? O formato. Ainda não tá no formato. Esse lindão aqui... É o famoso colar de... Colar, não. Coração. É um colar, né? Coração emaranhado. Variegata, gente. Que coisa mais linda. Olha que cor. Olha isso. Apaixonada com essa lindeza. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Linde, ó, gente. Olha. As plantas variegatas... Elas têm tendência... De ficar com esse rosado. Olha que lindo. Gente, mas é muito lindo. Muito perfeito. Muito lindo. Coisa linda. O que é isso que eu esqueci de falar dessa calanchói. Essa aqui ela não sabe a idê, tá? Ela tem as bordas bem serrilhadas, olha. Que linda que ela é. Esse aqui também eu não falei. É o sedum craic. Essa lindeza peluda aqui é a Crassula tenelle. Muito, 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 muito linda. Tava louca também com essa. E com todas as outras, gente. Amei muito a minha caixa. O que vocês acharam aí das plantinhas? Falei pra mim se vocês... Né? O que vocês acharam? Ah, tem essa aqui também, ó. Essa aqui é a folhinha da Camisole. Camisole também é uma planta rara linda. Essa aqui, marpim. Olha que linda. E essa aqui, gente. Peraí. Deixa eu mostrar aqui. Opa, linda. Olha que fofura desses bebezinhos. Muito linda, né? Olha. Gordinha, gordinha. Muito fofa. Esse aqui é um... Eu acredito que seja um da Chifilo. Não sei se é o Marjo ou o Minor. Tem que conferir porque eles se parecem muito. Gente, então é isso. Que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Eu vou replantar agora todas, né? Eu tenho muitos serviços por aqui. Bora replantar. Eu vou preparar aqui meu substrato. E vou voltar pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, eu quero mostrar pra vocês também. Esses bichinhos fofos que ela mandou. Olha, gente. Que coisa linda. Olha que lindo. Caracalzinho. Olha esse cogumelo. Fiquei encantada, gente. Ela que faz. Olha. Tem um sapinho. Olha que coisa fofa. E a joaninha. Olha que coisa fofa. Gente, achei muito lindo. Essa giratinha aqui eu já tenho. Essa giratinha de resina. Esses que ela faz é de biscuit. Ela envernizou, ó. Pode molhar, só não é bom ficar tomando chuva. Porque o biscuit, com excesso de água, ele pode derreter. Igual a suculenta, né? Igual a suculenta, né? Então, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês. Eu já tenho vídeo aí, né? Do substrato no canal. Se vocês, né? Se interessarem pelo meu substrato, vocês podem dar uma olhadinha aí nos vídeos. E eu também vou deixar aí na descrição pra vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Eu vou falar o que eu tô acrescentando no substrato. Agora, nesse período de chuva, né? Porque mudou o clima. Então, a gente também tem que mudar. Meu substrato é esse aqui, tá? Ele já é próprio pra cactuvas suculentas. A medida que eu faço essa vasilha aqui, ó. De, eu não sei quantos, de quantos litros que é. Essas vasilhas de cozinha, deve ter aqui uns 5 quilos de substrato, nos momentos. Aí eu coloco. Eu tô acrescentando uma colherzinha de chá de sal amargo, tá? Pra dar uma coloração nas suculentas. Porque nesse período de chuva, elas perdem a coloração, né? E já tem vários vídeos aí mostrando que, realmente, né? Comprovado cientificamente que o sal amargo, ele faz essa benfeitoria aí nas plantas. Carvão. Aí eu coloco uma vasilhinha dessa aqui, ó. De iogurte. De medida. Pra essa quantidade aqui de substrato, eu coloco um monte de carvão moído, tá? Você mesmo pode moer. Comprar o carvão inteiro e moer. E eu uso a vermiculita. A vermiculita é pra quê? O carvão, né? O carvão é um fungicida natural, tá? Esse período é um período que as plantas, as suculentas, elas tendem a fungar com mais facilidade por causa do calor excessivo, né? E do excesso de água. Então, é mais propício, né? A da fungo. Então, o carvão, ele é um fungicida natural, tá? E a vermiculita, ela aumenta a umidade do substrato. Sem prejudicar a planta. Ela não tem vitamina. Ela só tem essa função de aumentar a umidade do substrato. Aí você vai me perguntar. Em qualquer região que eu morar que eu posso usar essa vermiculita, eu não aconselho, tá? A vermiculita, ela é indicada pra regiões... Aqui na minha região, o tempo é muito, muito seco. Por isso eu tô usando a vermiculita, tá? Em lugares que a umidade do ar for elevada, eu te aconselho a usar a perlita, tá bom? Faz o mesmo efeito. São dois componentes totalmente opostos, mas eles não têm nenhum tipo de vitamina. A perlita é o contrário, né? Ela vai retirar a umidade do substrato. Entendeu? Porque quando a umidade do ar é alta, independente de você regar muito ou pouco, a tendência do substrato é secar mais devagar. Então, a perlita, ela vai te ajudar nesse sentido. E a vermiculita vai me ajudar aqui a manter uma maior umidade, já que, né? O meu clima aqui é muito, 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 muito seco. Tem que usar pouco, tá? Essas dois componentes aí, gente, é bom a gente usar pouquinho. Não pode exagerar, porque realmente eles fazem a função deles. Então, é só um pouquinho mesmo, já tá bom. Então, esperem que vocês tenham gostado da dica do substrato. E se vocês quiserem saber do substrato completo aí, só vocês irem aí na descrição, tá? Que eu vou deixar o link pra vocês, tá bom? Bora, então, né? Fazer a mistura aí. Dar uma mexida nesse substrato, colocar a mão na terra, que é ótimo, né, gente? Tem coisa melhor a gente colocar a mão na terra, descarregar as energias negativas. É muito bom, né? Eu amo, amo, amo ficar aqui. É o meu cantinho preferido, sem contar que eu tenho os passarinhos aqui de companhia. Então tá, gente, agora eu vou replantar as minhas lindas aí que chegaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, deixe o like de vocês, por favor, pra ajudar o canal, tá? Porque os vídeos aí, tá tendo boa visualização, graças a Deus, mas os likes ainda são poucos. Então, pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, pra enviar esse vídeo pra outras pessoas também verem, né? Ele precisa do like. O like é uma forma de falar, né? O like é o dislike, né? Se vocês gostaram ou não do nosso vídeo. Então, eu espero aí de coração que vocês tenham gostado. Gente, olha os passarinhos. Olha que lindo. Já coloquei comidinha pra eles. Olha esse amarelinho, que coisa fofa. Nem se assustam mais com a gente aqui. Ah, é muito bom, gente. Então, eu vou voltar aqui pra minha rotina maravilhosa e linda. Vou replantar as minhas lindezas. Então, um abraço pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! Tchau! Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.